Controlados pelo Rinnegan através de barras de chakra, os caminhos de Pain consistem em seis corpos distintos de ninjas falecidos que foram reanimados, onde cada um desses corpos possui um poder específico do Rinnegan e são controlados remotamente pelo Nagato. Mas o grande motivo do Nagato ter que assumir essa nova identidade um tanto quanto criativa e irreverente é que, após o ninja no passado sair gravemente ferido em sua batalha contra o Ranzo da Salamandra, ganhando ferimentos nas costas e também nas pernas, Nagato acabou tendo seus movimentos restringidos e assim teve que fragmentar os seus poderes no corpo desses ninjas para buscar a sua tão sonhada paz através da dor. Por isso, no vídeo de hoje nós falaremos sobre a real identidade de cada caminho de Pain e também o que esses ninjas faziam antes de serem capturados pela Akatsuki. Eu sou o Camus, sejam todos muito bem-vindos aqui no Radar e sem mais delongas, bora pra esse vídeo. Bom, logo após sair de sua batalha contra Ranzo, Nagato acabou ganhando graves ferimentos, tanto físicos quanto psicológicos, pois o ninja além de ter perdido o seu melhor amigo Iariko e se encontrar gravemente ferido, ficando inclusive incapacitado de lutar, o ninja ainda foi também presa fácil para as manipulações de Obito, que manipulou o Nagato para correr atrás da paz agora através do Tsukuyomi infinito do Madara, assim formando a Akatsuki e iniciando os seus planos de capturar as Bijus. E foi nessa hora que o Nagato resolveu repaginar a Akatsuki, incluindo agora a nuvem vermelha, e também fragmentar o seu poder nesses seis corpos distintos, formando assim Pen, onde o primeiro corpo a ser utilizado nesse plano foi o corpo de seu melhor amigo Iariko, que se tornou o Caminho Deva. Treinado no passado pelo Jiraiya junto aos órfãos de Amegakuri, Iariko foi um shinobi razoavelmente habilidoso, que tinha técnicas do estilo água como a sua assinatura de combate, e também foi ele que infundou a famigerada Akatsuki, junto com seus amigos Conan e Nagato. Então, Iariko rapidamente se tornou um shinobi muito respeitado dentro da sua organização, pois mesmo sendo um ninja não tão poderoso assim, ele era um líder excepcional para sua equipe. Logo após o seu falecimento devido à traição de Hanzo, Iariko acabou tendo seu corpo utilizado como o primeiro Caminho de Pen e líder da Akatsuki, pois Nagato queria honrar a memória de seu amigo, o mantendo como líder da organização. Então, recebendo o que seria o melhor poder entre os poderes dos seis caminhos de Pen, que no caso é a capacidade de manipular as energias atrativas e repulsivas, utilizando esses incríveis poderes, o Iariko no Caminho Deva se mostrou como um ninja excepcional e ultra poderoso, que era praticamente imbatível tanto de forma defensiva, podendo bloquear todo e qualquer tipo de ataque, como também de forma ofensiva, podendo realizar ataques devastadores, que poderiam arremessar os seus adversários para longe, e também conceder ataques fortes o suficientes para destruir uma vila inteira em segundos, como ele fez com a Vila da Folha. De agora em diante, todos os ninjas que viriam a se tornar Caminhos de Pen, foram shinobis que moravam em vilas próximas à Vila da Chuva, e inclusive, quase todos esses ninjas chegaram a conhecer o Jiraiya em algum momento de sua vida, especificamente na época em que o Jiraiya viajava pelo mundo ninja atrás do Garoto da Profecia. E outra coisa muito interessante nisso, é que quase todos os shinobis que viraram Caminhos de Pen tinham personalidades bem fortes e ideologias próprias sobre o que é o mundo ninja e sobre o que é a paz. Então, dessa forma, o primeiro shinobi que Jiraiya viria a conhecer e que virou Caminho de Pen foi um shinobi nômade que se tornou o Caminho Ashura. Sendo um personagem de aparência muito peculiar que teve pouco tempo de tela, pelo que vimos, antes de se tornar um Caminho de Pen, esse indivíduo era um viajante que se mostrou muito habilidoso em técnicas com marionetes, controlando um fantoche um tanto quanto assustador com a aparência de bebê, e se mostrou ter interesse em trabalhar para algum senhor feudal que ele encontrasse em seu caminho. Em dado momento, esse shinobi acabou sendo capturado pela Akatsuki e se transformando no Caminho Ashura, onde junto a essa transformação, ele conseguiu habilidades mecânicas bem semelhantes às habilidades que ele já tinha quando estava vivo, onde o poder desse caminho concede ao usuário a capacidade de transformar o seu corpo em uma armadura robótica, produzindo membros extras, vários armamentos mecânicos como canhões e um acréscimo em sua força bruta. E os próximos shinobis que Jiraiya viria a conhecer antes de se tornarem Caminhos de Pen foi um ninja da Vila da Grama que virou o Caminho Preta e um shinobi da Vila da Cachoeira que virou o Caminho Humano. Então, conhecendo esses ninjas quase que simultaneamente em um estabelecimento, Jiraiya teve contato primeiro com um ninja da Vila da Grama, e durante uma breve conversa entre eles, vimos que o shinobi da Vila da Grama estava muito insatisfeito com as guerras que o mundo ninja vinha travando pelo fato dele ser também um fazendeiro que não conseguiu cultivar as suas terras para sua família devido a sua participação da guerra, e por isso ele estava muito deprimido. E durante essa conversa, sentado logo atrás, estava o shinobi da Vila da Cachoeira, que informou ser um ninja que trabalhava treinando crianças em sua aldeia e ensinava a elas filosofias de superação, pois ele acreditava que a educação poderia evitar as guerras. Inclusive, esse ninja se mostrou como um shinobi muito habilidoso quando ele foi capaz de conseguir se esquivar com facilidade de um golpe desferido pelo ninja da grama, provando assim ser forte e um tanto quanto sábio. Putz! Que maldito a vida! Eu também estou procurando a sua vida, mas não sei o que eu vi. Isso é diferente. Hum? Então, quando viraram caminhos de bem, o shinobi da Vila da Grama acabou se tornando o caminho preta, que possuía a habilidade de absorver qualquer forma de chakra e realizar selamentos de jutsus, tornando assim a grande maioria dos ninjutsus ineficazes contra ele. Já o ninja da Vila da Cachoeira foi transformado no caminho humano, consequentemente, possuindo a capacidade de ler a mente de seus alvos e também ser capaz de remover com extrema facilidade a alma de uma pessoa. Já o próximo caminho de pen que citaremos aqui não foi um shinobi, mas sim um sacerdote que se tornou o caminho Naraka. Conhecendo esse ninja durante a sua jornada para encontrar o discípulo profetizado pelo sapo sábio Gamamaru, no anime, Jiraiya estava passando por um pequeno vilarejo e lá ele encontra esse sacerdote, que parecia ser uma pessoa calma, que era devota de uma religião e enfatizava a oração para seus seguidores. Inclusive, por ter uma postura pacífica, esse sacerdote chegou até mesmo a confundir o Jiraiya, que suspeitou que ele poderia ser o garoto da profecia, devido a sua visão positiva sobre a paz no mundo. Porém, rapidamente Jiraiya percebeu que o ninja não tinha esperança sobre o futuro do mundo ninja e por isso descartou a possibilidade dele ser o garoto da profecia. Então, algum tempo depois, o Senin viria a reencontrar esse cara, só que nessa vez numa versão totalmente diferente, já que ele havia se transformado no caminho Naraka, portando assim, em seu arsenal de técnicas, o poder de invocar o Rei do Inferno para regenerar os danos mortais causados nos demais caminhos de Pain e também a habilidade de subjulgar mentirosos arrancando as suas línguas. E por fim, temos aqui um dos meus caminhos de Pain favoritos, que inclusive, teve não um, mas dois representantes dele, que é o caminho Animal, utilizado no corpo de um ninja do clã Fuma e também utilizado no corpo de um Makunoite da Vila da Chuva. Então, seguindo de forma cronológica, o primeiro ninja que foi o caminho Animal foi o Shinobi do prestigiado clã Fuma, que foi visto no anime destruindo um vilarejo e, posteriormente, vindo a enfrentar o Jiraiya, se mostrando assim como o Shinobi um tanto quanto habilidoso em práticas de shuriken jutsu, sendo essa a habilidade de assinatura do seu clã, o clã Fuma. Mas, mesmo travando uma boa batalha contra o Senin, esse Shinobi não foi forte o suficiente para conseguir derrotar o Jiraiya, e dessa forma, ele teve que fugir, ganhando inclusive um corte em sua testa. Tempos depois, já como um caminho de Pen, o caminho Animal, que era o ninja do clã Fuma, viria a ser o primeiro caminho de Pen a enfrentar o Jiraiya durante a invasão do Senin lá na Vila da Chuva, e travando uma grande luta contra o ninja da Vila da Folha, esse foi o único caminho que Jiraiya conseguiu de fato derrotar e mandar o seu corpo para a Vila da Folha para eles pesquisarem mais sobre esses misteriosos caminhos de Pen, onde o Jiraiya chegou até mesmo a reconhecer esse ninja graças à cicatriz que ele havia provocado em sua testa no passado. Então, devido ao fato do Nagato ter perdido o seu caminho Animal para Konoha, ele precisava repor um corpo nesse lugar, e a azarada que acabou sendo promovida como novo caminho Animal foi a kunoichi chamada Ashisai. Sendo uma jovem kunoichi de Amegakuri, que participou das provas Chunin que aconteceram na Vila da Areia em Naruto Shippuden e posteriormente viria a trabalhar a mando da Konan, semelhante a Tenten, Ashisai era especializada em Funjutsu e mostrava grandes habilidades relacionadas a técnicas de anexamento, sendo capaz de selar vários tipos de objetos para utilizá-los em combate, carregando consigo várias fórmulas de selamento pequenas, cada uma delas armazenando vários tipos de armas diferentes, como por exemplo, cordas, papéis, papéis-bombas e também shurikens. Então, por possuir grandes habilidades de selamento e invocação, Ashisai acabou sendo promovida por Konan e assim morreu para se tornar o mais novo caminho Animal, podendo agora invocar não armas, mas criaturas gigantescas e altamente destrutivas que foram capazes de arrasar toda a Vila da Folha e dar muito trabalho para os shinobis de Konoha, podendo inclusive invocar os demais caminhos de Pen junto a Konan, tanto para evacuarem do campo de batalhas, como também para chegar no campo de batalhas, se mostrando assim como uma kunoichi e um caminho de Pen muito fortes. E eu gostaria de saber, qual que é o seu caminho de Pen favorito? O meu é o caminho Deva e também o segundo caminho Animal. Deixe sua opinião aí nos comentários. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, deixar o seu like se você gostou desse vídeo aqui e também se inscrever ativando o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade do Mundo Ninja, beleza? Por aqui eu vou indo nessa, espero que você tenha gostado do vídeo. Até a próxima e fui!